Ah, é tão fofinha, Pinto. Para um pouquinho, vai, pra gente dançar ali. Oh, gente, vocês têm que escalar na frente, isso não dá pra gravar nada. O ruim, vai, de iPhone, é só que não dá pra pausar o vídeo. O ruim do iPhone é que não dá pra pausar o vídeo. Aí, quando ele sai da frente, fica nada ali. É, não sei o que. Mas depois você acorda, né? É, dá um jeito. O ruim do iPhone é que não dá pra gente, isso não dá pra gente, isso não dá pra gente. O ruim do iPhone é que não dá pra gente, isso não dá pra gente. O ruim do iPhone é que não dá pra gente, isso não dá pra gente. O ruim do iPhone é que não dá pra gente. O ruim do iPhone é que não dá pra gente.